Olá boa tarde galerinha do meu canal no YouTube meu boa tarde aí meu boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do YouTube só gratidão a todos os inscritos aí do canal galera galera mais um pequeno conteúdo aqui para vocês mais um vídeo tá bom obrigado a todos os inscritos aí do canal e do blog do Fábio Ferreira YouTube gratidão só tem agradecer a cada um de vocês galera nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês ali galera o açude é do tombador que fica aqui na cidade que fica aqui na cidade de Ararendá Ceará galera tá bom vou estar mostrando para vocês o açude do tombador se inscreve no canal compartilha o vídeo meu e para estar me ajudando tá bom galera vamos lá galera para o vídeo confere aí tá bom é bom galera como vocês estão vendo eu já estou aqui no caminho do açude tombador viu galera eu estou aqui no caminho do açude tombador e aqui e vou mostrar para vocês lá este bonito açude viu tombador bonita açude com muita água galera e aqui ó ao lado tem umas plantações aqui de cajueiro deste lado aqui galera ó é muito cajueiro isso aí ó é tudo floradinho aí ó cheio de flor os pés de caju sinal que vai dar muito cajueiro né pessoal e olha só galera esses morros ali à frente ali ó o show né galera esses morros aqui fica tudo ao redor aqui da cidade de Ararendá viu galera que é é é cidade de Ararendá onde eu estou viu e olha só essas paisagens galera daqui ó a linda imagem né pessoal e olha a e olha o lugar daí galera galera velho guardar своa calça aí pessoal a e xuição tô tudo aqui se alimentando com foragem e órgão e olha só galera essa imagem daqui ó ó a hi e olha só pessoal essa outra belíssima imagem daqui pessoal show de imagem né galera galera eu só não vou mostrar todo o caminho aqui do açude para vocês para o vídeo não ficar tão longo tá bom pessoal olha só pessoal essa belíssima imagem daqui que só que vocês estão vendo aí ó E aí 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 a razão de árvore ali pessoal e olha só galera essa outra imagem daqui galera oi 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 E aí E aí e plantações de milho aqui galera ó plantações de milho aí que deixou outro lado aqui ó e esse outro lado aí ó plantação de milho também ó mais um pé de chique-chique aqui um pé de chique-chique olha aí galera para vocês aqui são seguidores do canal para vocês aí que nunca viram uma plantação de milho de perto aqui uma plantação de milho é de perto né mas só porque aqui o milho já o milho já está secando né está ficando é está no ponto para quebrar né pessoal esse milho aqui ó e aí a frente um pé de juazeiro ó o pé de juar o galerinho já estou chegando perto aqui do açude o açude tombador para mostrar para vocês aqui perto aqui tem uma casa pessoal e aí aqui galera tem esta cancela eu vou atravessar ela viu e o cancelinha aqui é uma casa aí ó destilado ali ó olha a casinha e olha aí galera cancelinha ultrapassei né cidades grandes por aí né cidade grande as grandes piatredal é muito difícil aí as grandes cidades né as grandes grandes cidades grandes lugares aí por aí nos lugares grandes é difícil ter essas cancelinha né galera aí que eu estou mostrando para vocês ó olha aqui mais plantação de milho aqui galera ó a plantação de milho aí ó o milho tá tudo no ponto de quebrar galera e pronto galerinha aqui é o açude do tombador viu este açude fica localizado aqui na cidade de Ararendá Ceará viu galera muitas pessoas vêm para cá tomar um banho em final de semana tirar um lazer esse açude aqui ele é bem fundo viu galera para vocês que não sabem ele é bem fundo mesmo esse açude aqui ó pode ver que ele fica perto das murras aí galera ó fica perto dos pés dos murras aí ó bem fundo mesmo pessoal esse açude ó o tamanho dele é enorme pessoal esse açude ó morro lá em cima lá pessoal aqui é a parede dele onde eu estou em cima aqui ó andando ó a parede do açude e aqui para baixo galera deste lado aqui contém uns pés de mangas ali ó mais plantações de milho ali ó para ali ó vocês estão vendo ali ó mais plantação de milho lá frente lá mais plantação de milho né pessoal aqui trabalha muito na lavoura da roça viu pessoal lavoura da roça plantando milho plantando feijão olha aí galera como ele é grande este açude ó enorme galera olha só essa bonita paisagem pessoal daqui ó os murros ao redor aqui do açude e também ao redor da cidade de Ararindá né galera também ao redor da cidade de Ararindá né para cá galera estes bonitos morros aqui ó para cá ó como vocês estão vendo estes bonitos morros aqui ó com estas bonitas paisagens aqui olha só aí pessoal estas paisagens aqui ó vocês estão vendo aí ó então galera aqui ó cheio morros aqui ó olha lá galera aqueles morros lá em cima lá olha lá galera aquele outro morro lá em cima lá galera galera do meu canal então é isso viu pessoal vou encerrar nesse vídeo aqui dentro da cidade de Ararindá aqui na rua Borec Mourão viu pessoal se inscreve aí opa boa tarde se inscreve aí no canal do Fábio Ferreira YouTube compartilha os vídeos aí galera deixa os likes tá bom obrigado a todos os inscritos aí do canal e do blog do Fábio Ferreira YouTube só gratidão a todos vocês muito obrigado a vocês aí que me segue de fora do meu estado do Ceará de fora do Brasil só até agradecer a todos os inscritos aí do canal tá bom galera muito obrigado a você que me segue de Pernambuco de Alagoas São Paulo Rio de Janeiro tá bom pessoal só até agradecer a todos vocês muito obrigada a você que me segue aqui da cidade de Ararindá das regiões cidades vizinhas cidade de Poeiras município de Poeiras só até agradecer a cada um de vocês inscritos aí do canal e do blog do Fábio Ferreira YouTube é gratidão a todos vocês ó galera esta rua aqui é rua Boréque Mourão aqui na cidade de Ararindá viu pessoal e eu vou ficando por aqui galera com mais esse vídeo viu confere comenta abaixo do vídeo deixa os likes eu mostrei lá para vocês galera o açude do tombador tá bom que fica aqui na cidade de Ararindá Ceará viu pessoal valeu forte abraço aí